ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Ano com recorde de apreensões de drogas e polícia reforça esquema para conter novas rotas descobertas em 2017. O iniciamento dos presídios da capital é reforçado pelo temor de uma nova rebelião. O funcionário do departamento de trânsito de Itacoatiara causa acidente entre motos e uma mulher morre na colisão. Chuva causa lagamento na capital e na comunidade de Manaus 2000 e Garapé transborda. Feça da virada, trânsito sofre alterações na Ponta Negra e em outros pontos da capital. O último jornal em tempo deste ano já está no ar. Boa tarde. O medo de um novo massacre nas unidades prisionais fez o policiamento nos presídios da capital ser reforçado neste fim de semana de Réveillon. Mas a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas manteve as visitas e nós acompanhamos a movimentação dos familiares dos detentos. Os familiares dos presos chegaram cedo às unidades prisionais. Maria fez uma ceia para os irmãos dela, que cumprem pena em dois presídios no quilômetro 8 da BR-174. Fazer cinco anos aqui já, essa caminhada. Mas nós estamos aqui, que é graça de Deus. Esta outra Maria também foi visitar o filho que está preso no complexo penitenciário Anísio Jobim, mas disse que está com medo. Estou só orando, pedindo força de Deus, tá meu aluno? Para que não aconteça o que aconteceu ano passado. Na verdade, foi no dia 1º de janeiro deste ano, dona Maria. O massacre no Compage que deixou 56 detentos mortos e que deixou também o sistema de segurança pública em alerta. A todo instante, policiais armados em um helicóptero da PM patrulhavam em torno dos presídios na BR-174. Viaturas do Comando de Policiamento Especializado, como Arrocan, Choque e até o Graer, faziam rondas nos arredores dos ramais. Diferente do ano passado, esse ano, os familiares dos detentos passaram primeiro por uma triagem na entrada do ramal que dá acesso aos presídios. Do lado de dentro, eles também eram monitorados pelos homens da Força Nacional. Dentro dos presídios, no entorno deles, e nós estamos com uma operação Cerberos, que vem desde o dia 15 de dezembro, já sendo aplicada com revistas permanentes, com sobrevoos de manhã, de tarde e de noite, e com a guarda no entorno dessas áreas, onde estão as unidades prisionais, de forma que não venha a se repetir aquele lamentável episódio do início desse ano. Mais de 40 militares da Força Nacional desembarcaram na capital na semana passada para reforçar a segurança nas sete unidades prisionais. Eles contam com a ajuda de 100 PMs, além de 20 policiais civis e 60 funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária. A expectativa é que mais de 1.500 pessoas visitem os presos hoje e amanhã. A polícia prendeu Fábio Barbosa de Souza, o índio. Ele é o último suspeito de envolvimento na morte do policial militar Paulo Sérgio Portilho, em maio deste ano, em uma invasão aqui na zona norte de Manaus. Ao todo, 15 pessoas participaram do assassinato. 13 já tinham sido presas e uma foi morta durante as investigações. Índio deve ser apresentado na próxima terça-feira, dia 2 de janeiro. Ele também é suspeito de participar da morte do cantor Melvino de Jesus Júnior em Codajás. E olha, muita gente vai brindar o ano novo com a família e para essa festa ficar completa, o espumante não pode faltar, né? É tradição. Nesse período, as lojas e distribuidoras de bebidas têm quase 60% do faturamento do ano. Quem nunca sentiu vontade de brindar uma conquista com um bom espumante? São bebidas refrescantes e leves. E o dia 31 é uma ocasião mais que especial para celebrar com a família. O espumante geralmente é utilizado em ocasiões especiais. Isso porque ele já tem um conceito de brindes e realizações. Até pela taça que é utilizada e também, olha, pelas bolhas que ficam dentro do líquido. E isso torna esse tipo de vinho ainda mais bonito. Ele tem um efeito bonito na apresentação na taça, ele borbulha. Então isso tradicionalmente, há muito tempo, é utilizado como um momento de você brindar com seu amigo, com a sua família, com seu companheiro, para que o ano que esteja nascendo traga muita energia positiva. Nesta loja, na zona centro-sul, eles trabalham com o espumante espanhol, português e italiano. E o que mais vende é o brute, espumante seco. E os preços variam de R$ 55 a R$ 130. Por aqui, as vendas aumentaram 15%. Já aqui na zona sul, a variedade é grande, doce, meio seco. Bom, nós temos desde os espumantes mais simples, brasileiros, que são de boa qualidade, muito boa. Depois você tem os champanhes, tem os cavas também, que são de uma qualidade, uma elaboração mais sofisticada e com uma qualidade também muito mais apurada. Durante o ano, a procura pelo produto é baixa. Apenas os amantes da bebida compram. Mas para as festas de dezembro, o espumante é o que mais vende na loja. As pessoas, tradicionalmente, consomem muito espumante, muito champanhe e cavas nesse período. E realmente é uma bebida adequada para fazer a celebração da passagem do ano. A bebida tem um TO alcoólico de até 11%, mas fica leve por causa do gás carbônico. E quem ainda não tem experiência no assunto e quer brindar o ano novo, a dica é começar pelo mais suave. Ao longo do tempo, o seu paladar, o seu tempo, o seu gosto, deve buscar vinhos que não são tão suaves. Aí são os vinhos demi-sec. E, posteriormente, as pessoas acabam migrando para os vinhos mais secos, que no caso dos espumantes, são os brutes. E aí, como os vinhos espumantes são muito frescos, refrescantes, ele tem um grau de alcoólico um pouco menor, então você consegue degustar ele com mais prazer, com mais harmonia. Ele harmoniza com carnes do tipo peru, do tipo pernil. Então, ele está muito conectado também com essa época do ano. Vou falar nessa época do ano, né? Agora o nosso assunto é a festa de Réveillon na Ponta Negra. Os últimos ajustes são feitos para os shows de amanhã. E é pra lá que nós vamos agora ao vivo conversar com o nosso repórter Juscelio Parva. Boa noite, Juscelio. A praia aí está interditada, o trânsito também, não é isso? Olá Marcela, lá todos que acompanham o Jornal em Tempo, é isso mesmo. Nós já estamos aqui na praia da Ponta Negra, a área lá do rio ainda há alguns banhistas, mas daqui a pouquinho o Corpo de Bombeiros já deve fazer a interdição aqui do local para os banhistas, porque já estamos num clima de festas, né Marcela? Mas, claro, toda festa tem que ter segurança. É por isso que o Corpo de Bombeiros montou um esquema especial com mais de 130 homens que vão atuar nos quatro locais de festas. Entre eles, é o principal aqui da Ponta Negra, onde há uma maior movimentação de pessoas. E eu estou aqui com o capitão Janderson Lopes, que é quem vai passar esses cuidados. Capitão, a praia ia ser interditada a partir das cinco, mas daqui a pouquinho, os poucos banhistas que ainda têm já devem ser retirados para que os trabalhos sejam feitos aqui nessa área. É, justamente a parte da interdição é de responsabilidade do organizador do evento. Então, já estão dispostos os gradis nas suas posições e logo mais eles vão fazer as armações e delimitar justamente a área para evitar o trânsito das pessoas. Isso vai ficar durante todo o dia de amanhã e só vai ser liberado a partir das seis horas do dia primeiro. Mesmo assim, mesmo com essa delimitação e a proibição do uso da praia para o banho, então o Corpo de Bombeiros ainda se manterá com os guarda-vidas no local e com as embarcações e jet-ski para fazer a proteção da orla durante todo o dia de amanhã, como também na virada, no dia primeiro. Muito obrigado, Capitão Janderson. Então, só para complementar o que o Capitão falou, a praia vai ser interditada daqui a pouquinho, na verdade, a área que dá acesso ao Rio Negro, aos banhistas, e vai ficar até às seis horas de segunda-feira. Isso tudo para garantir a segurança de quem vai participar da festa aqui na área da praia. O palco já está montado ali, dois palcos nessa área. Marcela, então, quem vier para cá, todo o esquema de segurança foi preparado. Daqui a pouquinho nós vamos voltar mais uma vez, só que desta vez para falar da questão do trânsito, porque o Manaus Trânsito também vai fazer algumas mudanças nessa área aqui da Ponta Negra. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelia. Eu dei boa noite para o Juscelia, mas ainda é boa tarde, né, porque são 17h23. Depois do intervalo, mulher morre em acidente de trânsito em Itacoatiara, causado por um agente do Instituto de Trânsito do município. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto